Consiga Frutas Perm, Game Pass, contas e mais no link da Bio. O que você quer comigo? O Lorde tem uma missão pra você. Hoje, existe um grupo de piratas que estão sendo um incômodo e você deve se livrar deles. Caso você fale, já sabe o seu destino. Você falhou. Que pena. Sabe o que vai acontecer agora? Você vai morrer. Eu tenho que fazer tudo. Que estranho. Essa vez, o efeito colateral. Foi eu ficar quadrado e sem roupa. Observação. Estou de calça por causa do mais 18. É sério que o Slayer perdeu pra ele. Bando de incompetente. Quem é você? Não importa. A única coisa que importa é que você deve morrer. Então, você é meu inimigo. É o quê? Como você é fraco. Adeus. Tilápia. Menos um. Que estranho. Não, por favor, você não pode morrer. Agora você é o próximo. Mas o que é isso? Esse cara... é por isso que o Lord quer tanto destruí-lo. Até que, enfim, o garoto perdeu o controle. Irei me vingar daquele deus Poseidon. Mas antes, o garoto quer que eu me livre de você. Isso não estava nos meus planos. Apenas morra. Eu vou pará-lo. Consiga frutas perna. Game Pass, contas e mais no link da Bio.